Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um dia aqui no nosso canal. Eu tô indo fazer umas coisinhas na rua e começando, gente, preciso fazer cópias de chave e eu vou levar vocês comigo. Bora lá! E é aqui que eu vou, galera, olha. SW Lock. Vamos entrar? E tá aqui, meu povo. Já fiz as chavinhas, olha. Custaram 15 dólares fazer essas seis chaves, mas eles são super competentes. Você faz as cópias e você tem certeza que a chave vai funcionar. Em alguns lugares, às vezes, não funciona. A gente chega em casa e tem que voltar pra reclamar, mas tá aqui minhas cópias e é isso. Vamos continuar nesse dia. Aí eu tô passando aqui em frente ao Tidbank, que é o banco que eu falo pra vocês, galera, que quando vocês chegarem aqui nos Estados Unidos, vocês podem abrir a sua conta bancária sem nenhum documento além do seu passaporte. Eles aceitam que você tenha a sua conta aqui com eles somente com o passaporte, o que facilita muito a vida do imigrante. E agora, meu povo, viemos dar uma lavadinha aqui no carro, olha. Vamos passar aqui no Lava Jato. Aí deixa eu falar o preço pra vocês. Olha, tem o Regular Plus, que sai por R$ 29,95. Depois tem um que sai por R$ 23,95. R$ 21,00, R$ 19,00 e R$ 11,00. Nós vamos lavar por qual, amor? R$ 19,95. Então nós vamos lavar por R$ 19,95. O que seria uma lavada regular. E agora chegou a nossa vez. Saí daqui com o carrinho limpinho, galera. E agora o menino tá mandando a gente seguir aqui. E vamos lá. E vamos lá. Eita, que agora secou todo. Olha aqui, gente. Agora os meninos estão passando aqui uma flanelinha. E agora a gente vai puxar ali pra frente, olha galera. E eles vão entrar aqui pra poder limpar por dentro. E já puxando o carro aqui pra frente. E chegou a nossa hora de sair do carro pra eles fazerem a limpeza interna. Bora lá. Fazer o pagamento também. Aí, gente. Enquanto os carros são limpos ali. A gente entra aqui pra poder fazer o nosso pagamento. E eles têm acessórios. Têm várias coisinhas. Olha aqui, gente. Do Brasil. Olha a bandeirinha do Brasil que você pendura ali. Tá saindo por R$ 4,49, olha. Aí tem aqui. Essas coisinhas pra dar cheirinho no carro. Eu não gosto, gente. Me dá enjoo. Me dá muito enjoo. Todos esses cheiros. Eu não tenho estômago pra essas essências assim. Aí tem mais coisinhas aqui, ó. Pra dar cheirinho gostoso no carro. E olha só, gente. Olha só. Olha que bonitinho. Olha que amor. Aí diz Fresh Wave. Que é um cheirinho, né? De essência. Aí cada um tem a sua essência. Esse aqui é o oceano. Esse azul, olha. E aí, meu povo. Tem uma caixinha aqui, olha. De gorjeta. E vamos lá. Vamos pegar o carro. E aí, meu povo. E gente, nós demos uma paradinha aqui no casco Pra buscar umas coisas que a gente precisa E olha só que linda que tão essas árvores, galera Olha pra isso Mas é isso Aqui tem uma pertinho E vamos lá, vamos entrar Tô passando aqui no casco pra comprar umas coisinhas pro marido, né gente? Que eu tô indo pro Brasil amanhã, como vocês sabem Eu tenho falado aqui no canal que eu tava pra viajar pro Brasil Pra receber a casa, né gente? Que tá em construção lá E é isso Então, pra deixar a geladeira do marido cheia, galera Olha só o céu como é que tá lindo A gente tá vindo aqui fazer umas comprinhas E eu vou mostrar pra vocês Não precisa de muita coisa Porque lá em casa tá com bastante coisa A gente veio aqui outro dia, não é? E abastecemos a casa Mas galera, uma coisa super importante Que a gente precisava em casa e que acabou É papel higiênico Tamo com dois rolinhos E olha aqui gente, esse purezinho, olha Já vem preparado pra ajudar a dona de casa Por R$12,74 Esse aqui já vem aqui com a margarina O baconzinho, o queijo ralado O queijinho, olha Você coloca no forno e tem aí um purê delicioso E é isso O caixa tá lotado lá, hein? O marido já sumiu Agora vamos ver Vamos ver o que a gente vai comprar Minha lista é bem pequena Eu falei pra vocês A minha lista é papel higiênico, gente Só que eu vou comprar sorvete pra ele, tá? Porque ele fala que não quer gulosema Mas eu vou colocar um monte de coisa na casa Vou colocar biscoito Isso tudo pra poder ficar Agora nesse inverno aqui com ele Olha só, gente Saindo por R$19,99 E ali R$35,99 Os tênis aqui Olha só que bonito que tá, gente Uau, R$35,99 Tá super show Super show mesmo Olha aqui por R$14,99 Pro inverno É muito gostoso, né, gente? Eu ando de sapatinho Eu tenho uns sapatinhos de tricô, crochê Não é tricô não, é crochê Que eu uso eles Mas isso aqui pros rapazes, olha Super show E também olha o preço R$14,99 Não tem como você Reclamar de um preço desse, né? E as botas que tá saindo por R$19,99 Gente, essa aqui, olha Pra neve Neve e chuva, né, gente? Não é só pra neve E por dentro ela é fofinha, olha Mas é isso Vamos lá, vamos lá E aqui na parte dos vegetais e dos cookies Isso eu vou procurar aqui Um corn muffin, gente Olha só quanto que tá saindo Esses biscoitinhos aqui Quando você tem amigos na Em casa Tá saindo por R$7,99 Olha só, gente R$7,99 Quantidade que vem Muita coisa aqui dentro Aí vamos lá Ah, os corn muffins estão aqui É, vou comprar uma caixinha Dessa daqui Tá saindo por Por, por Deixa eu ver Tem que tá aqui o preço R$9,99 Ah, gente Mas olha só R$9,99 Uma dúzia Tá vendo aqui, ó Pick two Escolher dois Então é isso Então vamos levar Duas caixas de corn muffins Aqui tem uma Agora vamos escolher outra Aqui tem outra Corn muffins já foi Aqui Olha só as gulosemas, gente Olha só Tá saindo Dois Por R$11,99 Two floor packs Então é dois desse Por R$11,99 Ali, galera Olha O açougue O senhor colocando as coisas Fresquinhas O marido tá escolhendo aqui Olha, por R$9,99 Esse é só um, né amor R$9,99 Temos aqui É, tem 24 Olha, gente Tem de oatmeal Chocolate preto E chocolate branco Aí nós vamos levar Um desse aqui também E bora lá Aqui tem o açougue Já logo ali tem o franguinho Olha lá, gente Lagosta, hein Hum Olha praquilo Falar nisso A gente tem lá em casa Também é bacalhau Pra gente comer hoje E olha a quantidade, gente Olha a quantidade Olha aqui R$229,06 Olha só, gente Tantão de carne aqui O marido tá escolhendo ali Também uma Aí o senhor tá trazendo Mais carne aí, olha E a galera trabalhando lá dentro Gente, olha Metendo pau Bora trabalhar Bora trabalhar E aqui, meu povo Olha só esses franguinhos Olha a quantidade de forno Que eles têm É muita coisa, né Aí aqui Eles têm o frango já pronto Pera aí Vou mostrar pra vocês Tá aqui por R$4,99 R$4,99, olha Aí aqui embaixo São os que a gente comprou outro dia Que é o frango passarinho E tá saindo por R$6,49 E galerinha, olha só Que delícia que tá isso aqui O macarrãozinho Tem o franguinho Tem os vegetais E tá saindo por R$19,77 Olha só Tanto de comida que vem aqui, gente Super pesado Super ajuda a dona de casa É Que chega cansada A não cozinhar E olha aqui Por R$13,36 Você consegue aqui, gente Olha Essas sanduíches aqui É de galinha Eu pensei que fosse até peito de peru Mas diz ali Chicken Aí tem as sopinhas Que a gente já comprou aqui Que são uma delícia também Época de inverno Se você não quer Fazer sopinha em casa E olha aqui, galera Essa tá saindo por R$14,30 E vem bastante, tá? Bastante mesmo Aí vamos andando aqui Olha só que legal É squash Que é essa Esse vegetal aqui, gente Com salsicha, olha E olha o tanto de coisa que vem Agora deixa eu mostrar pra vocês O prato de frutas Olha Por R$17,47 Você tem uma festa aí na sua casa É, e queijo O marido tá falando, e queijo Você tem uma festa Uma reunião de amigos Você vem aqui e compra, olha R$18,66 Nem R$20 Você tem uma presença Apresentação super legal Na mesa E é isso Vamos lá Vamos continuar nossas compras Aí, galera Olha só como é que tá cheio aqui hoje E nós estamos agora procurando Papel higiênico Papel higiênico Vamos lá E olha a quantidade Desses pratos de alumínio, gente A unidade tá saindo a R$0,98 Mas esses aqui, olha Olha só Tá saindo R$15 Tá saindo por R$14,79 Você colocar aí o seu peru O seu frango No forno Super show Aí agora tem aqui, olha R$250, gente Guardanapos, né Né Porque eles guardanapos de jantar Que são bem grossinhos Tá saindo por R$10,59 Bem barato, né Agora vamos ver o papel higiênico Já avistou aí, amor? Vamos ver o nosso papel higiênico Tem aqui Esse aqui Bath Tissue Saindo por R$19,49 E tem um ali Que é o Que é o Charming Saindo por R$29,99 Só que aquele ali Eu acho que vem bem mais, né O marido vai pegar Esse daqui mesmo Acabou, gente Que o mais barato Que é a marca aqui da casa Tá saindo Mais papel higiênico Sai R$14,25 Square feet Que são aqui A quantidade de papel higiênico E o outro Por R$29,99 Só sai por R$835 Square feet Então, caramba Esse aqui tem muito mais E muito mais barato Então Valeu super a pena Vamos lá Vamos lá Vamos seguir Aqui a sessão do caputino Quem gosta, gente Caputino frio assim É por R$21,99 É do Starbucks Esse aqui, olha Vem 15 garrafinhas 15 garrafinhas dessa aqui Eu não gosto, gente Olha só esses presentinhos Para os cãezinhos, gente Saindo por Deixa eu ver Essa veste aqui Tá saindo por R$9,99 Olha Olha que bonitinha, gente Tem vários tamanhos, tá Agora O presentinho Tá saindo por R$15,69 E já compraram bastante, olha Olha só que fofo R$15,69 Aqui, gente A corda para eles morderem Para eles puxarem Que eles gostam Aqui tem outra corda Super show E galera Já começou a comer lança Olha Chicken Popeye É uma galinha, gente Bem temperadinha, olha Tem cenourinha Tem ervilha Tudo aqui dentro Tá uma delícia O marido tá ali Pegando sorvetinho E aqui tem um rapaz Oferecendo bebidas Um drinkzinho Só que não dá, né, gente Uma mão só Não dá para fazer tanta coisa Mas eu vou voltar ali Para beber Conseguiu, amor? Sorvete? Ah, tá Tá aqui, gente Olha, a gente vai pegar Esse aqui que a gente sempre pega Que é o Organic Fudge Bar E galera Olha só que legal O Godiva Esse chocolate aqui delicioso Tava R$10,99 Eles tiraram R$3,30 Tá saindo por R$7,69 Essa caixa aqui, olha Bem grandinha também, olha Vou mostrar para vocês Que bonita Para dar de presente, né Uma pessoa aí amada Olha só que legal E olha que legal, gente Esses carrinhos aqui, olha Saindo por R$99,99 E esse aqui Saindo por R$249,99 Vem os dois assim Olha só que legal Aí desses aqui, olha, gente Vou mostrar para vocês Esse aqui Olha que showzinho Para criança, olha Aí aqui está demonstrando E esse que vocês viram Lá em cima É que é de R$279,99 Eu tinha falado errado Esse aqui De R$279,99 É esse aqui, olha Aí agora Esse aqui está saindo Por R$99,99, olha E esse aqui Deixa eu ler direitinho Gente Esse é um só Na caixa diz que é dois, né Mostra dois Mas é um só R$249,99 Que é esse aqui E olha só que show, gente A Disney, não é? Tem as princesas aqui É um set Está saindo por R$34,99 Olha só que amor Aí tem duas bonequinhas Tem um burrico E tem mais uma aqui Agora, essas duas aqui Olha, as melhores amigas Que é Vem duas boneconas Está saindo por R$46,99 E está lá, gente Olha R$34,99 R$46,99 E olha só que show Por R$10,89, gente Olha aqui os truffles de chocolate Delícia E você ainda fica com a latinha, olha Espera aí Vou mostrar para vocês Que bonitinho está o quebra-nozes Olha Aí tem ele em azul Tem ele em vermelho, olha E tem ele em verde também Muito fofo E, gente As nossas compras estão aqui Só foi doce Doce, doce, doce Vamos pagar E vamos embora E, gente Hoje é muito corrido Porque amanhã, galera Amanhã eu estou saindo daqui Para o nosso Brasil Deixando, olha A América E indo para o Brasil Receber a casa, gente Que felicidade Felicidade Uma cidade que eu amo De pessoas maravilhosas Minha família está toda lá Então é um sonho Então é um sonho se realizando Aqui tem um aeroporto De pequeno porte Bem movimentado Sabe Nossa, olha só esse jatinho Que lindo, galera Olha, olha E é isso Vamos lá entrar Tenho que comprar umas coisas aqui Pouca coisa E eu vou levar vocês comigo Lembra aquela tinta de cabelo Que eu comprei por três Qualquer coisa aqui no Walmart Galera, eu super gostei Então eu vim comprar mais Que eu vou levar uma caixinha Para o Brasil E é isso Vamos lá entrar E aqui, galera Olha só como é que está Lotadinho aqui também Perguntei ao rapaz Se ele tinha umas basquete aqui Porque eu preciso só de basquete, né, gente Não preciso de um carrinho E ele disse que não Que não tem basquete Então É só o mesmo carrinho Só que eu não vou pegar Para o que eu vou comprar Eles também tem uma ótica aqui, ó Mais barateira do que você Numa ótica Mas porque eu vou pegar É pouca coisa Eu não vou precisar de um carrinho Eu só preciso Andar, né, gente Mas o povo não move Então Estou agarrada aqui Aí aqui, gente Eu levo sempre para o Brasil O Neosporim Que é um creme antibiótico, sabe Se você tiver um cortezinho Alguma coisa Ele é excelente Eu compro da marca daqui Que sai por R$2,89 Mas se você for comprar O original Sai por R$8,49 Sendo que o que tem aqui Por R$2,84 É a mesma coisa Que tem aqui Por R$8,49 Vou levar dois Vou deixar lá na casa Uma unha encravada Quando você desencrava O que seja Na pele Uma mordida de mosquito Isso aqui é excelente E aqui, gente Olha Esse Asper Cream Original Sai por, olha R$8,99 R$15,98 R$5,98 Só que eu compro Esse aqui, olha Que é a marca da loja Saindo por R$3,28 Porém, o que tem Um tem o outro, galera Esquecer desse negócio de nome Comprar o que está nos ingredientes E isso aqui eu vou levar Para minha irmã Que ela super curte Ela fala que esse produto Quando ela precisa Para qualquer dor muscular Esse produto aqui É super bom para ela Então vamos lá Vamos pegar Galera, olha só Como é que está isso R$1,97 Esses paninhos umedecidos Sabe quanto que era isso, gente? R$0,99 Para vocês verem A inflação Que nós estamos vivendo aqui E olha os produtos aqui Esses produtos de viagem Não é? Gente, eu vou ter que pegar Porque são os dois últimos Espera aí Segura aí comigo Que eu não tenho cestinha Vou pegar aqui Ver alguém A gente já tem Mas aqui, olha São os produtos Olha, saindo por R$1,97 Essas coisinhas Para viagem Está difícil de gravar hoje Porque eu estou sem cesta E estou com uma mão só E sem o stick Mas olha aqui Uma pastinha de dente R$1,97 Então são coisinhas pequenas Que você pode utilizar Na sua viagem Agora está faltando Sabe o que? A minha tinta de cabelo Aquela que eu falei Que eu comprei por Que eu comprei por Quanto? Três, né? Três e qualquer coisa E é ela que eu vou Que eu vou lá buscar Olha aqui o pão de papel Gente, por R$1,47 Fala que rejuvenesce Vocês acreditam? Rejuvenesce nada, gente Olha aqui, olha Isso é que eu tenho tanto, gente Porque a gente ganhou tanto Durante o Covid Ganhamos umas caixas Cheias de álcool gel Esses aqui estão saindo Por R$1,47 E é isso, gente Correndo aqui do Walmart Comprei as coisas Eles não dão mais bolsa Você tem que trazer a sua bolsa Ou eu coloco na minha mochilinha E agora Tomara que aquele sorvete Não tenha derretido, né? E agora caçar marido Estacionamento lotado A gente tá do ladinho Aqui do casco E bora pra casa Fome também, né, gente? O dia inteiro na rua Aí eu vou estar mostrando Pra vocês O que eu comprei em casa Não encontrei minha tinta Não encontrei Tinha lá marrom Vermelha Mas não tinha a preta Que eu queria Tá vendo? Por isso que eu tinha que ter voltado No mesmo dia Mas É o risco que a gente corre Eu tinha que experimentar primeiro Pra saber se era boa ou não, né? Deixa eu encontrar marido aqui, gente Liga pra ele Então, gente Finalmente, depois desse dia corrido Chegamos em casa Aí eu tô colocando aqui Ó, esses chicletinhos Eu vou levar pro Brasil Que vocês viram eu comprando lá no Walmart Tá aqui esse chicletinho, gente Aí eu comprei também Dois desses, não é? Que são aqueles paninhos Umedecidos, desinfetantes No meu caso É até pras mãos esse aqui Um vai ficar pro meu marido No carro dele E o outro eu vou levar comigo Lá no aeroporto Você quer passar um paninho Refrescante na mão Aí comprei dois Dessas pomadinhas aqui, gente Que vai pra mesma pessoa Que vai esses chicletinhos aqui Que é a minha irmã Que ela ama esses chicletes Comprei uma pomadinha Eu vou deixar na casa nova do Brasil E a outra eu vou dar pra ela Que é aquela pomada Que eu falei pra vocês Se você der um jeito no braço Onde for Você passa E você se sente, né? Digamos assim Desinflamado O Neosporin Que eu comprei também Da marca Dual Mart Que é o mais barato Que eu falei Que tem os mesmos ingredientes Mais chicletinho Aí, gente Foi duas caixas de bolo, não é? De bolo de milho Que é uma delícia E também nós compramos aqui Esse biscoitinho Que a gente depois de jantar Nós vamos tomar com cafezinho Hoje, gente Editando os vídeos Fresquinho pra vocês Tá certo? Então é isso Aí eu quero deixar vocês Com um grande beijo Dizendo que vocês vão ter aqui, galera Novidades no canal Marido vai estar Colocando vídeos Das antigas, galera Uns vídeos que eu fiz Há meses atrás Que a gente nunca postou Que não era pra esse canal Mas que nós vamos agora Postar nesse canal Era um canal antigo Que nós tínhamos E que, na verdade Um dia eu explico pra você Por que nós desistimos do canal Mas vocês vão ver Então eu falando Um pouquinho diferente Um pouquinho diferente Talvez vai estar inverno Invernaço E vocês vão sentir Uma diferença Nessas qualidades de vídeo E aí vocês me escrevem E dizem se vocês gostaram Ou não Enquanto eu estiver no Brasil Também eu vou tentar Mostrar pra vocês Um pouquinho do que está Rolando lá na minha vida No Brasil Mas eu não posso prometer Que eu vou fazer Esses vídeos, gente Longos Porque marido aqui É o editor E eu não edito Então eu vou tentar Fazer o meu melhor Tá bom? E eu vou deixar vocês Com um grande beijo No coração Se vocês não são inscritos No canal Mas têm curtido Os nossos vídeos Eu peço a oportunidade De vocês se inscreverem No canal Porque 100 inscritos O canal não cresce A gente está aí Numa marca, gente De 700 e alguns seguidores Nós estamos querendo chegar A mil seguidores Pra eu poder ir live Pra quando eu estiver visitando Aqui os estados Dos Estados Unidos As cidadezinhas Nova York Inclusive, né? Que é um dos locais Que eu vou muito Porque a gente mora Muito próximo de Nova York Eu quero ir Mostrar pra vocês live Pra eu ver E vocês veem Ao mesmo tempo E a gente bater Aquele papo live Mas se eu não tenho Mil seguidores Eu ainda não posso fazer E pra vocês também Que querem vir migrar Aqui pros Estados Unidos É uma grande oportunidade De vocês saberem Como é a vida De uma brasileira Aqui nos Estados Unidos Eu tenho tentado Mostrar pra vocês Um pouco da cidade de Newark Que é a cidade dos brasileiros Que eu sempre Tô falando aqui no canal Que é uma das cidades Que eu acho Que é de grande oportunidade Pra vocês Que são recém-chegados Aqui nos Estados Unidos Viver numa cidade Onde o português é falado Onde tem muito comércio Que você pode caminhar Pros comércios Você não tem a grande necessidade De pegar um carro Logo no começo É muito dificultoso Você comprar um carro Você ter o que pagar Não é gente O seguro Tirar a carteira Então nos primeiros meses Tem aquela dificuldade Então o transporte público Na cidade de Newark É maravilhoso Porque você pode simplesmente Andar até a estação de trem E você pegar o trem Pra Nova York Ou até mesmo pras praias Ou pras outros lugares Que você for trabalhar Inclusive muitos brasileiros Quando moram em Newark Eles trabalham em Nova York A facilidade é muito grande E também gente Não só de chegar lá Como de aprender Então você tendo uma pessoa Te indicando Te ensinando É a maneira mais fácil De você ter um processo De migração Digamos Um pouco menos doloroso E é isso gente Deixando vocês aqui Com um grande beijo Obrigada por sempre Estar aqui no canal Assistindo os nossos vídeos Curtindo os nossos conteúdos A gente faz do fundo do coração Tentamos o melhor Não é? Com os erros e acertos A gente tem tentado Colocar vídeos Praticamente todos os dias Agora vai ter um pouquinho mais Digamos assim De dias sem vídeos Mas não vai dizer Que a gente não vai estar aqui Nós vamos estar tentando Postar o máximo possível E se você é inscrito No nosso canal E está seguindo o nosso canal Galera Eu agradeço muito Se você puder Deixar sempre os seus likes Porque isso ajuda demais O canal E os seus comentários Eu agradeço do fundo do coração E até a próxima Aplausos 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 Aplausos